3, vai! 3, vai! 3, vai! Ele vai, né? Ele vai logo! e aí o o o o Ai, caralho, muito cara, mentira, ai não Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que é isso? E aí E aí E aí E aí Isso ali, vai atrás. Vai lá, vai atrás. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá lá, vai lá. Lale! Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri